É preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para morir. Amor para poder pulsar. A música cantada pelo aluno do Colégio São José traduziu um pouco da ação realizada por eles, pois foi com esse amor oferecido às desconhecidas que os cabelos lhes deram mais paz para poder sorrir. Motivada pelo empenho dos envolvidos, a emocionada senhora foi até a frente e doou a peruca confeccionada com seu próprio cabelo. Tudo começou com a professora Lorita, que contou com o apoio e mobilização de Caterina e mais uma amiga. Tudo que a gente faz para os outros tem um retorno para a gente. Como hoje são elas que estão precisando, as pessoas, os pacientes doentes, pode ser que algum dia seja eu também que preciso. E não tem nada mais gratificante do que sentir o amor das pessoas por ti e o amor que tu pode oferecer para elas. É uma coisa muito simples, muito fácil, rápida e prática. E tudo o que a gente precisa é de vontade e motivação, nada além disso. Foram entregues 550 mechas de cabelo e 600 lenços ao grupo Amigas de Peito e Alma. Elas serão as responsáveis pelo banco de perucas a partir de sexta-feira. Essa doação que nós estamos recebendo hoje é muito mais do que uma doação de cabelos. Nós viemos aqui hoje buscar uma doação de carinho, de amor. E é isso que as Amigas de Peito e Alma querem oferecer aos pacientes que chegarem até nós, que nos procurarem. Nós estaremos, além de doar uma peruca, nós queremos doar carinho, amor, um abraço. É para isso que nós vamos estar lá. Na plateia, as jovens que cortaram o cabelo receberam aplausos cercados de carinho e gratidão. Afinal, elas doaram um pouco de si mesmas para ajudar na autoestima de outras mulheres. Eu me encorajei, fui um cabeleireiro, cortei ainda mais do que pediram, né? Porque o certo era 15 centímetros, eu cortei 26. Então, eu achei que eu fiz uma boa causa, né? Porque é legal fazer isso com as pessoas, um gesto de carinho. Os cabelos que foram doados pelo Colégio São José poderão ser utilizados em perucas pelas mulheres que estão passando pelo tratamento contra o câncer de mama. E mais que os cabelos, os lenços mudam muito a vida dessas mulheres. Clementina sabe o quanto os cabelos e lenços podem ajudar quem está passando pela difícil luta contra a doença que mais mata mulheres no Brasil. Afinal, há quatro anos, ela venceu a batalha. E nesses últimos tempos, a vitória tornou-se símbolo de uma nova vida. Eu faço essa comparação porque eu me sinto assim. Não que os outros 46 anos tivessem sido desperdiçados, não. Mas a forma de viver é diferente, é de forma mais intensa e mais plena. Eu vivo hoje mais na minha plenitude. Conforme os médicos que conversaram com os alunos do colégio, quando o diagnóstico da doença chega, os pacientes passam a ter urgência de viver e de amar. E foi o que aconteceu com Clementina. Você ser diagnosticado com câncer, seja ele de mama ou de qualquer outro, é um divisor de águas na sua vida. Então, você acaba parando para enfrentar a doença e para repensar toda a tua vida. Então, você tem outras necessidades. Você tem a primeira coisa, a necessidade de sobreviver àquele momento. E a segunda urgência é de viver. Então, você... Tudo se torna melhor. Quando o teu filho te chama de mãe, o sonho é diferente. O momento da entrega, após todo o trabalho para arrecadar a grande quantidade de mechas de cabelo, emocionou Caterina. É uma coisa que a gente não consegue explicar. Tanto que, na hora que eu fui falar com elas, eu não pensava que ia me emocionar. E é uma coisa que saiu do controle. Porque sentir isso, vivo nelas, é diferente do que fazer a campanha até chegar no momento. Então, é uma coisa muito importante. Com certeza, ficou marcada para a gente e para elas também. As perucas e lenços estarão disponíveis para as pacientes do SUS. Com certeza, ficou marcada para as pacientes do SUS.